Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal R.E.C.Games. Vou trazer pra vocês uma notícia não muito boa, que infelizmente nós fomos hackeados, galera. Galera, todo mundo conhece a história do Elite League. A gente dotou bastante pra conseguir as coisas dele. A gente correu atrás, farmou muito, jogou muito, vimos bastante conteúdo, foi muito legal. Mas infelizmente a gente caiu num golpe, certo? E esse golpe é um golpe que consiste em você entrar no TS, né? Pra resolver algum problema grande, alguma coisa com uma guild dominante, né? E infelizmente eu caí no golpe, eu não sabia que dava pra hackear com o Sanu Toko, mas dá. Os caras inventam de tudo. Galera, é o seguinte, o que aconteceu? Eu estava jogando normalmente, querendo conteúdo pra vocês em live e tal. E veio um cara da guild dominante falar comigo, um level 1100, falar que a gente estava tendo um golpe no servidor e um cara da minha guild estava aplicando o golpe. Aí já subiu o meu alerta, né? Aí eu perguntei quem era e ele falou o nome do cara e eu tirei ele da guild, beleza? Nessa que eu tirei esse cara da guild, ele falou, ó, vou precisar conversar com você no TS. Aí eu falei, beleza, eu entro lá e a gente conversa de boa. Aí eu entrei no TS com o cara que mandou o link, certo? Não era o mesmo, era outro cara. Só que eu pensei que era o cara, mas felizmente pensei que era o cara. Entrei no TS, TS igualzinho, perfeitinho, igualzinho da guild dominante, certinho, com todos os comandos e tal. Aí ele me puxou pra uma sala e falou que eu estava no TED, né? Aí eu falei, ó, seguinte, eu não fiz nada pra estar no TED no servidor, tem por que vocês fazerem isso, eu não PVP também. A gente joga de boa no servidor, a gente faz as coisas e tal. Porque não, a gente sabe e tal, e eu vou informar pra eles, vou fazer um post avisando no fórum da guild pra galera, né, ver que você não teve nada a ver com isso. Aí eu falei, beleza, coloco o post lá. Aí ele falou, ó, eu tenho uma reunião aqui em cima e eu preciso que você coloque um repost embaixo do negócio. Só que aí foi aí que eu vacilei. Eu já estava fazendo umas 5 horas de live, já estava meio cansado também, minha cabeça não estava pensando direito. Mas eu sou desperto dessas coisas. Só que esse dia não deu. Infelizmente ele pegou no dia certo, tá ligado? É, galera, o que que acontece? Pra você fazer um repost é bem simples, eu falo, passa o hashtag do post e aí eu logo no meu site vou lá e faço o post reply. Mas eu fui burro, infelizmente. Eu entrei no link, né, famoso. Só que eu sou chato com essas coisas. Eu verifiquei o link. Eu entrei no link, olhei se estava escrito tibia certo, se estava escrito fórum MMORPG certinho, free MMORPG e tal. Estava tudo certinho, tá ligado? Então os caras, eles são profissionais, eles são muito bons. E aí eles criam esses sites fakes, né? Eles criam esses sites fakes, mas esses sites são muito bem feitos, mano. E o que que acontece? Você coloca a sua senha lá e logo como se fosse no site verdadeiro, tá ligado? Boazinho. E quando você loga e você coloca o token lá, eles conseguem acessar a sua conta ali na hora. E nessa que eles acessam a sua conta, a primeira coisa que eles fazem é excluir a sua conta inteira. No tibia existe uma forma de você excluir a sua conta. Terminar. Terminate a conta. E quando você faz isso, todos os seus chars, eles somem da lista do teu boneco. Some tudo. E aí o que acontece? Até você logar no site, te cancelar essa exclusão de conta, o cara já logou no seu char, já pegou suas coisas e já enviou tudo. E ele pegou todos os itens. Bom, todo mundo sabe a jornada que eu lixo aqui tem. O que que aconteceu? Eu estava farmando pra chegar na Graves, pra comprar a bota do Knite. A gente fez a Soul War. Nós estávamos com Eldritch Shield, Eldritch Farmace, Soul Mimer, Soul Krugum. A gente tava com 7. Tava quase com 7, né? Galera, os cálculos aí, mais ou menos, dos itens saíram em torno de 560kk. Por baixo, tá? Porque o que acontece? O Eldritch Shield você não encontra. É muito difícil, é um item muito raro. É um item que eu queria muito, foi uma conquista muito grande. Quando eu consegui, eu fiquei muito feliz. Então vocês sabem como eu tô agora, né? Bom, as séries do canal não vão parar. Eu vou continuar trazendo as séries pra vocês. Eu vou parar de jogar na Elite Rick, infelizmente, tá, galera? Não tenho ânimo. A galera tá ajudando. A gente tem moedas aí que tá querendo fortalecer a gente. A galera tá mandando coin pra gente pra ajudar. Mas eu não tenho mais ânimo, galera. De verdade. Eu vou jogar em sobra o nosso Knight do Zero Elite Rick. Esse char aqui, ó. Nós temos o Elite... o Rick Slayer, desculpa. É o Rick Slayer. Eu vou logar nele pra vocês verem. Esse aqui é o char que a gente tá jogando lá em sobra. Beleza? Eu vou focar nesse servidor. Esse aqui vai ser o meu servidor principal. Beleza? E também eu vou continuar com a série do nosso Paladino do Zero, que eu estou fazendo. Ele tá desenvolvendo bem. Já tá level 200 em Zenobra. E tá bem divertido de jogar aqui nesse Paladino também. Beleza? Então eu vou focar nesses dois. E o Elite Rick vai ficar treinando o skill. Eu não vou colocar ele no bazar. A princípio eu queria colocar ele no bazar, mas eu não vou colocar. Porque o char tem muita história. É um char que eu joguei por muito tempo. Ele tem o meu nome, ele Elite Rick. Leva o nome do canal. Leva a história. Então eu não vou vender. Eu vou deixar ele treinando. E mais pra frente, talvez eu leve para um servidor NA. Jogar num servidor de Venera. Eu conheço uma galera de Venera que dá pra gente jogar lá e fazer algum conteúdo pra vocês. Mas isso vem mais pra frente. Galera, muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Obrigado mesmo pela força que vocês estão dando. Os streamers também. Tibia Papo. O Libose. E um monte de outros streamers. A Sarinha. A galera dando a força pra gente. Eu agradeço de verdade. Tá? Tamo junto. E eu não vou parar, galera. Isso não vai me desanimar a ponto de eu parar de criar conteúdo. Eu vou continuar. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Nas próximas lives. Espero vocês lá. Beleza? Tomem cuidado com os golpes. Beleza? Infelizmente acontece. Eu sou um streamer que eu já caí em alguns golpes. E eu sempre fico esperto com isso. Mas esse foi um golpe que os caras foram excepcionais. Os caras, eles realmente investem pesado nesses golpes. São pessoas de índole ruim. Mas eu acredito que no mundo, tudo dá voltas. Mas se você faz coisas ruins, você colhe coisas ruins. Beleza, galera? Tamo junto. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.